Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Como eu tinha comentado na aula passada, que é a aula passada, se o pessoal se lembra, que foi a aula dos gatinhos, né? Que é os gatinhos aqui da xícara, da caneca. Eu falei que a gente ia fazer mais uns bichinhos assim também. Então, no dia de hoje, na aula de hoje, eu vou fazer a bonequinha, né? Que é a bonequinha, tanto eu tenho ela, você pode fazer ela moreninha, como fazer ela branquinha. Essa de hoje eu vou fazer ela clarinha, branquinha. Mas a gente pode depois fazer a moreninha, mas é o mesmo esquema, só mudar a cor do tecido, né? Então, aqui eu tenho o corpinho dela, eu tenho aqui a cabeça, eu tenho aqui a mãozinha, a manguinha da roupa dela e aqui um detalhezinho pra você colocar no pescocinho dela. Então, pessoal, eu tive uma ideia hoje, eu tava fazendo essa bonequinha, eu tive uma ideia. A ideia que eu tive é assim, eu vou criar um grupo no WhatsApp, que eu vou colocar esses moldes que eu tô fazendo. E vocês que gostam das minhas aulas, que entra lá e pega o molde e interagir, conversar, dar ideias, comentar se gosta, se não gosta. Aí eu vou fazer isso, só que talvez nesse vídeo de hoje eu não vou conseguir fazer isso, mas no próximo vídeo, que vai ser a porquinha, aí eu vou deixar lá o link do canal pra vocês entrarem, tá bom? Então, vamos começar. Então, pessoal, começar pelo corpinho, né? Deixa eu botar aqui o óculos, sem ele eu não sou nada. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um tecido, um poazinho verde, porque o corpinho dela, você não precisa fazer de algodão cru, você pode fazer de tricoline coloridinho, do jeito que você gosta, entendeu? Aí eu risquei aqui, ó, peguei, risquei, costurei em volta, né? Agora eu tava virada ao contrário, eu vou desvirar pra vocês verem. Eu, como eu falei pra vocês, eu gosto de deixar margem no tecido, né? Eu não gosto de cortar muito rente, não. Apesar que esse aqui não tá com muita margem, não, mas tá vendo, ó? Eu vim aqui, eu risquei ele todinho, costurei, né? Eu risquei aqui e costurei, ó. Aqui tem um corpinho. O que que eu vou fazer depois? Depois eu vou desvirar ele aqui, né? Você desvira ele bem desviradinho. Tu vai pegar e fazer um fuchicão aqui em volta, ó. Você vai fazer tipo de um fuchicão aqui em volta, vai encher ele de enchimento, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? O corpinho dele fica assim, o corpinho da bonequinha fica assim. Então, a gente já tem aqui o corpinho dela, né? Aí eu vou mostrar pra vocês a segunda parte agora, a cabeça. Vamos lá. A cabeça eu fiz a mesma coisa. Sua cabeça eu peguei um algodão cru, né? Algodão cru, risquei todinho ela e costurei ela inteira, tá? A cabeça você costura ela todinha em volta. Aí você pega depois, faz um corte aqui assim, pra você virar ela e encher de enchimento, entendeu? Aí eu já fiz a cabeça também. Aí a cabecinha, quando você tiver ela cheinha, ela vai ficar assim, ó. Aí você vai costurar depois em cima. Essa parte aqui, você coloca pra cima, porque é pra você encher de linha, né? De lãzinha, não fica certinho. Nós já temos aqui a cabeça e o corpinho, né? Aí o que eu fiz? Cortei os bracinhos também. O bracinho foi a mesma coisa. Ó, risquei, cortei e desvirei os bracinhos, ó. Eu fiz dois bracinhos pra ela. E também, já aí, pra não ficar uma aula muito maçante, muito chata, eu já enchi os bracinhos, ó. Aqui, então, a gente já tem aqui o corpinho e o bracinho. E a manguinha do vestido é essa manguinha aqui. Então, o que que eu fiz? Eu também costurei tudo em volta, deixei aqui, aí abri e virei, tá vendo? Então, tenho aqui virado, ó. Aqui são as manguinhas, tá? Aqui tá as manguinhas. O que que eu fiz? Pra aquela bonequinha ali, eu usei a manguinha daquela cor, né? Aí, eu peguei e vim aqui em volta, assim, e coloquei uma linhazinha que é pra gente puxar no final. Então, tem aqui as manguinhas. Aqui é o detalhezinho que eu fiz. E tem a lãzinha que eu cortei, que tá aqui, ó. Você pega a lãzinha pro cabelo, você corta e faz assim os cachinhos, né? Porque ela fica bonita com o cachinho. Então, vamos começar, pessoal. Então, é assim. Então, aqui eu tenho o corpinho cheio, né? O corpinho tá cheio e tem a cabeça aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar a cabeça aqui no corpinho, ó. Vou costurar a cabeça aqui, assim, pra gente encher depois. Eita, ela ficou meia cheia. Parece que tá grávida de um lado só. Epa! Mas, enfim, depois a gente arruma direitinho. Vou costurar a cabeça aqui agora, no meio certo aqui, pra costurar a cabeça. Né? Aí, já tem uma linha aqui. Tentei pra ser menos demorada, entendeu? Quanto menos você demorar, melhor é. Às vezes, a gente embaça de um lado, a gente embaça do outro e fica um vídeo muito grande maçante, né? Aí, pessoal, você vem aqui no berrinho certinho e começa a costurar a cabecinha dela. Tentar fazer os pontos invisíveis aqui, ó. Esse aqui eu tô usando algodão cru, mas você pode comprar tricoline cor pele também pra você fazer, entendeu? A malha também. Mas, assim, como é uma pecinha assim, que simplesinha, eu acho bobeira fazer na malha. Mas a pessoa que tem bastante malha, que já trabalha com malha, né? Dá pra você fazer uma coleçãozinha bem legal. A gente tá fazendo, eu tô fazendo essa coleção todinha que eu vou levar lá pro quiosque. Fazer as bonequinhas, fazer os bichinhos, tem a vaquinha, tem o porquinho, o cachorro, o gato a gente já fez. Tem bastante coisinhas. Aí, eu tava com essa ideia, hoje de manhã me deu essa ideia, pessoal, de criar esse grupo lá e deixar os moldes lá, entendeu? Aí, eu vou colocando os moldes lá. A pessoa que se interessar, entra e vira amigo, entendeu? Podemos conversar sobre várias coisas, ideias, sugestões. Ah, que tal você fazer tal coisa? Que tal você, né, às vezes a pessoa tem uma ideia, ah, faz assim que é melhor. Tudo isso, entendeu? Criar um laço de amizade maior. Aí, pessoal. Tentar fazendo tudo pra o vídeo não ficar muito maçante, aqueles vídeos grande maçante, né? Já tinha até pensado em trazer costurado, sabe? Mas aí, eu falei, não, vou levar pra costurar também. A pessoa, geralmente, vê como é que fica, né? Aí, a gente vai colocar os bracinhos, colar os bracinhos, colar o cabelinho. Só pras pessoas verem como é que fica, entendeu? Eu tenho muita dor na minha mão, sabe, pessoal? Começa a costurar assim, comecei a dar uma dor nos dedos, uma dor na mão. Já tá chegando, ou aparecendo já. Eu trabalhei muito tempo com as mãos, né? Trabalhava em uma fábrica. De lá pra cá, comecei a ter muitas dores na mão. Qualquer coisa que eu vou fazendo assim, eu tá acusando as dores horríveis. Ó, aí você pode costurar bem aqui, porque não aparece, né? Porque o cabelo vai tampar. Tudo que você costurar aqui, o cabelo vai tampar. Então, a cabeça dela, geralmente, não tem assim muito problema de aparecer a linha, não. Porque a cabeça dela é toda tampadinha, né? Então, tá aqui, pessoal, a gente já tá mostrando pra vocês, ó. Já tá costuradinha aqui, tá vendo? Aqui começa, ó. Aqui que eu vou... A segunda parte que eu vou fazer agora. Aqui as manguinhas, né? Então, a manguinha, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola quente que tá aqui. Pegar a cola quente. E vou colar o bracinho dentro da manguinha aqui, assim, ó. Passar bastante cola quente e enfiar lá dentro da mãozinha. Que é pra ficar bem certinho. Gente, eu ainda não comprei. Eu tinha falado pra vocês que eu ia comprar a nova... Pistola de cola quente, mas eu não comprei ainda, não. Eu acho que isso aqui é pouco, mas eu vou ver. Você põe um pouco de cola quente e enfia lá pra dentro, ó. Assim, pra ficar bem certinho, ó. Você fez isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui que você costurou aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Apertar bem. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver, ó. Por isso que eu falei pra vocês deixarem assim. Ó. Tá vendo, ó? Depois a gente dá uma... Prontinho. Vou cortar aqui assim, mais ou menos. Fazer um tempo pra fazer um lacinho. Vou cortar aqui. Depois eu vou botar uma... Fazer um lacinho, põe um lacinho aqui. Prontinho, pessoal. Aqui um bracinho já tá aqui, tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar cola quente e vai colar ele aqui, ó. Com a cola quente, você vai colar ele assim. Né? Deixa eu coloquei um. Deixa eu ver certinho pra colocar o outro, né? Porque esse é dessa mão aqui. E tem que colocar o dessa. Pois é, esse é dessa. Fazer o mesmo esquema com a cola, né? Todos eles têm o mesmo esquema. Você vai pegar cola, vai passar no bracinho. Gente, eu prometo que um dia desse, numa aula dessa, você vai pra nossa cláudia comprar uma pistola nova. Mas ainda não foi dessa vez. Ó, aqui, tá vendo? Coloquei aqui o bracinho e vou fazer o mesmo esquema. Puxar aqui assim e prender aqui, ó, a blusinha dela. Essas bonequinhas são super fáceis de fazer. E é uma coleçãozinha legal que você pode dar de presente no Natal pra alguma amiga que trabalha em escritório. Pessoas que gostam de enfeitar a casa, né? Ó, a gente vai começar a colar os bracinhos dela aqui, ó. Ó, prontinho. Então, esse aqui é dessa mão, deixa a cola nele aqui assim. Você coloca um pouquinho de cola aqui assim. Ó, pessoal, esse aqui eu já tô colando aqui, ó. Você cola aqui e a roupinha dela fica bem bonitinha, ó. Ninguém nem fala, né, que o tecido do corpinho é o mesmo tecidinho da roupa, ó. Então, é a roupinha dela, tá vendo? Vou pôr nessa mãozinha aqui e vou pôr na outra. Sempre a cola quente. A cola tem que tá bem quente que é pra pegar bem, viu? Pra segurar. Ó, pessoal. Segura aqui um pouquinho que é pra mudar bem, né? Essas bonequinhas, quando fica tão bonitinho, lembra do gato? O gato tava, né? Ficou, tava feinho, mas quando ficou pronto, ficou bonitinho. Aí, pronto, pessoal. Aqui já tá, já tem uma dela quase pronta. Olha só que bonitinho. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu tinha falado pra vocês, eu peguei e fiz, né? Cortei aquela... Aquela parte que eu falei que é o enfeitinho. Aí, eu cortei no feltro, depois eu casei ontem pra ficar bonitinho também. Aí, você vem e coloca aqui assim, ó. Ó. Aí, você dá uns pontinhos aqui atrás. E ele fica bonitinho aqui atrás, ó. Deixa eu dar uns pontinhos aqui atrás, eu já mostro pra vocês. E assim. Porque depois a gente vai colocar a lã e ela nem aparece, né? Assim. Pera, pera, pessoal. Eu fiz um nó aqui na ponta e ela fica soltando. Aí, quando eu fizer o grupo lá, eu coloco esses moldes todos lá no grupo. Esses moldes aqui, é quando eu fazia a aula, eu tinha direito a esses moldes, entendeu? Então, talvez, não sei se vocês encontrem na internet esses moldes, não. Porque esses moldes aqui, eu fazia a aula, então a gente pagava a aula, tinha direitos aos moldes, sabe? Aí, eu não tenho certeza de falar pra vocês, que vocês vão encontrar na internet esses moldes, não. Então, por isso que eu tô falando que eu vou criar esse grupo aqui. Quem quiser, que gostar de artesanato, né, pessoal? E vai fazer... Olha, uma direitinha aqui a golinha da roupa dela. Tá vendo? A golinha da roupa dela, ó. Está ficando bonitinha. Estão gostando? Está ficando bonitinha, né? Agora, eu faço dessa maneira. É tão simples, ó. Aí, eu vou pegar aqui os lacinhos. Pra depois... Acho que, primeiramente, eu vou começar a colocar os cabelinhos. Então, os cabelinhos, nós vamos começar aqui por trás, tá? Aqui por baixo. Assim, pra colocar o cabelinho, eu acho que fica melhor. Assim, eu vou pegar nas lãzinhas assim e vai fazendo o cabelinho, ó. Ó, pessoal. Às vezes a gente vê a boneca tá tão feia, né? Daqui a pouco você começa, ó. Você tá ficando com o arzinho melhor, não tá? 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 Ó, pessoal, tem bastante cola quente que é pra grudar bem cuidadinho os cabelinhos dela. Já tá ficando cabeludinha, tá ficando bonitinha, já cheia de cabelo. Tá ficando bonita, né, pessoal? Essas coisinhas da cola quente é horrível. Tá ficando bonitinha. Tá ficando bonitinha. Ai, meninas, eu coloquei os cabelinhos nela, como é que ficou, ó, cabeludinha, tá vendo, ó? É... Botar mais um chumacinho de cabelo aqui, porque eu gosto delas mais cabeludinhas, sabe? Não gosto delas muito sem cabelo, não. Fica feio, né? Eu gosto delas bem cabeludinhas. Mas... Aí cada um faz do seu jeito, entendeu? Você acha que ela tem que botar mais cabelo, você põe. Você acha que não tem que botar mais cabelo, você não põe. Aí cada um faz do jeito que quer, né? E eu tô fazendo as minhas com duas cores de lã. Minha lã acabou, mas eu geralmente quando eu faço bonequinha assim com duas cores de lã assim, o pessoal gosta bastante, sabe? Então, pessoal, agora eu vou fazer, botar um lacinho, né? Um lacinho aqui no cabelo dela. Botar um verdinho, que é pra dar uma cor, né? Porque tá tudo tão apagadinho, mas... Aqui, ó. Lacinho aqui no cabelo dela, pra dar uma corzinha. Gente, eu coloquei aqui no meu dedo, que doura. Ó, já tá ficando bonitinha, não tá? Agora eu vou botar... Colocar um lacinho aqui embaixo, ver a cor de lacinho. Eu gosto de botar bastante enfeitinho nas minhas bonecas, sabe? Agora... Um pindinho de nada de cola. Se não, isso vem nos dedos da gente, é uma dor só. Ó, pessoal. Ela ficou bonitinha, ela ficou. Agora eu vou fazer os olhos, né? Essa parte é a parte mais difícil pra mim, né? Eu comprei, eu andei comprando um... Na internet, uma moça que vende. Ela vende rostinhos assim. E eu comprei esses rostinhos dela. Mas eu não sei fazer. É... Eu separei uma aqui, pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que vai ficar muito grande pra essa bonequinha. Que se... Dá pra vocês verem aqui, ó. Eu acho que vai ficar um pouquinho grande demais pra essa bonequinha. Ó. Compre as carinhas assim. Não tô fazendo merchandising pra ninguém não, viu? Porque eu comprei. Mas é que quando as pessoas fazem boneca, vem perguntar... Como é que faz o rosto, Cláudia? Eu não sei pintar. Meu marido pinta pra mim minhas bonecas. Mas eu não sei pintar. Então, eu comprei pra bonecas grandes assim. Agora... Eu tinha um outro também. Mas pra essa boneca aqui, acho que vai ficar muito grande, entendeu? Eu vou tentar fazer uns pinguinhos nela, né? Assim, pra mostrar pra vocês como é que fica. Como é que ficaria, né? Porque eu, sinceramente, gente, não... Não levo muito jeito pra pintura, não. Eu não sei se vai ficar legal, mas... Tenho medo de ficar feio. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar meu marido fazer, né? Que ele tá segurando pra gravar. E depois eu mostro pra vocês, tá? No final do vídeo, a fotografia dela já feitinha, tá bom? Porque dá uma pena, né? Eu fazer e eu estragar a boneca, né? Eu não posso vender ela estragada, né? E tudo que eu faço aqui, eu vendo, né? Então... Tudo aquilo que eu faço aqui nos vídeos, eu vendo, né? Então, tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pedi pra vocês deixarem aquele like. Pra vocês comentarem. Eu vou deixar no próximo... Sem ser nesse vídeo, no próximo... O link do canal pra vocês entrarem pra pegar os moldes. E daqui a pouco eu vou mostrar a foto pra vocês com ela pintada, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.